Olá fazendeiros, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fazenda Elite Hoje eu vou tirar uma dúvida e tem muita gente com dúvida É sobre os amigos aqui do Facebook, que vai desconectar aqui o Face do jogo E é bem simples o processo, tá? O que você vai fazer? O Face tá conectado e aí você vai entrar aqui ó, nesse botãozinho conectado Vai aparecer todos os seus amigos aqui Tá? Você vai clicar no mais e adicionar amigos do Raidei Adicionar amigos do Raidei vai aparecer aí todos os seus amigos do Face, tá? Aqui, por aqui você só vai poder adicionar 100 amigos Você vai selecionar seus amigos, o que você joga, da sua farm Ou até, né, que você tem mais afinidade, vai escolher e vai adicionar aqui ó Tá nesse botãozinho do lado aqui, adicionar Você vai mandar pra ele e aí vai aparecer aí ó Vai aparecer esse aviso Esse jogador não pode aceitar novas amizades, pois o limite de amizade foi atingido Tente novamente mais tarde Então já atingiu aí o 100, mas você pode adicionar ele pela tag Aí só você falar com ele, né, manda a sua tag que aí você tem a amizade dele de volta, tá? Deixa eu adicionar aqui outro, vê aqui Vamos ver esse aqui Foi Aí foi o convite pra ele Vou mandar esse aqui Esse aqui não foi Esses que tão, ó Esses que tão apagadinho Esse jogador desativou o recebimento de pedidos de amizade Tente novamente mais tarde Então tem que ativar o botãozinho de amizade Fica aqui ó Você clica aqui E esse botãozinho fica aqui ó Clica nesse engrenagem aqui Receber pedidos de amizade Tem que tá verde E aí você consegue receber amigos Tem três, tem três amigos aqui ó Que me mandaram solicitações Pedidos de amizade E aí eu só vou aceitar Pronto Batendo 100 você não consegue aceitar mais ninguém E aí você vai ter que mandar pela tag, tá? Como eu não conecto com o face Vou tirar aqui o face desconectado E vai ficar só os amigos aqui ó Na barra dos meus amigos Que eu adicionei aqui Tá? Ou pela tag ou pelo ID Quem tá adicionado pelo ID Vai aparecer aí com o ID do lado da foto Quem tá pela tag vai aparecer sem nada E como eu não tô conectado com o face Tô sem ninguém aqui Vou conectar pelo face aqui Pra vocês dar uma olhadinha Ó, apareceu um monte de gente aqui E aí o que eu vou fazer? Vou aqui ó Na engrenagem No conectado Vou aqui nesse mais Adicionar amigos do HiDay E vai aparecer aqui Todos os amigos do Facebook Não vai dar pra adicionar todos Eu tenho 1125 Vou ver quem são, né? Que eu tenho mais contato No jogo E vou mandar pra ele Tá? Bem simples Só apertar o botãozinho adicionar E já vai tá na sua barra lá de amigos Bem simples, fácil, sem complicação Tá? Deixa seu like Compartilha esse vídeo aí Com todos os fazendeiros Se tiver alguma dúvida É só deixar aí no comentário do vídeo Que assim que eu ver eu vou responder, tá? Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto